E quem analisa esses dados do mercado de trabalho é o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a geração de novos postos de trabalho. Saiu ontem o resultado do Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Segundo esse número, segundo essa publicação, foram criados mais de 300 mil novos postos de trabalho apenas no mês de julho, conforme já foi visto no vídeo que nos antecedeu. A razão disso é a retomada da economia, o crescimento econômico, que começa agora, finalmente, a se verificar também no mercado de trabalho. O nosso mercado de trabalho, é sempre bom lembrar, é menos flexível que o mercado de trabalho norte-americano. Lá, o desemprego que era mais de 18% em abril de 2020, agora, em junho deste ano, já caiu para menos de 6%, oscilando entre 5,8% e 5,9%. No caso do Brasil, o que nós vemos é uma grande resiliência, tanto do setor de serviços como do setor industrial, que foram as vedetes, foram os carro-chefes na geração de emprego agora no mês de julho. Bom, com isso, a expectativa para este ano é que o segundo semestre, caso repita o primeiro em termos de geração de emprego, nós teremos uma geração de pelo menos 2,5 milhões de novos postos, podendo chegar a 3 milhões ou mais, se a gente considerar os dados anualizados deste ano. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.